Esses três empreendimentos são apenas exemplos do que o Vida Nova e a Rossi Residencial tem para oferecer para você, mas tem muito mais, né, Vera? Tem muito mais. Esses são apenas alguns exemplos, tá? O Vida Nova realiza o seu maior sonho. Se o seu sonho é a casa própria, o Vida Nova realiza. Você tem que correr para cá. Para informações, você pode discar 6722 0030. Vem.